Essa é a exposição Pancet na Casa Fiat de Cultura em Belo Horizonte retrata obras desse grande pintor que era muito ligado ao mar. A exposição Pancet na Casa Fiat de Cultura A exposição Pancet na Casa Fiat de Cultura A exposição Pancet na Casa Fiat de Cultura A exposição Pancet ocorre até 14 de novembro de 2024 na Casa Fiat de Cultura Aqui atrás do antigo Palácio da Liberdade Então venha visitar essa bela exposição de obras desse grande pintor chamado Pancet Pancet na Casa Fiat de Cultura